Pontes no bairro São Cristóvão vão receber reforma a partir desta quarta-feira. O trabalho vai ser realizado pela Secretaria de Obras do município, que em vistoria ao local detectaram o problema e planejaram as ações. Nós vamos fazer um trabalho de recuperação das cabeceiras das pontes. Então vamos começar primeiro essa que é mais próxima aqui do viver do IAP. Segundo o Secretário de Obras, não há rachaduras na ponte e a reforma vai ser especificamente na cabeceira do local. Mas as duas pontes, tanto a que dá acesso à estrada da Paca, quanto a que fica próxima ao pontilhão, vão ser interditadas. A ponte está intacta, não tem problema. Só que a cabeceira, sempre quando tem uma chuva muito forte, ela acaba perdendo terra no subsolo. Isso faz com que o asfalto aqui na superfície ceda, vire buraco e não adianta a gente ficar corrigindo só na superfície se lá embaixo o problema persiste. Então vamos corrigir lá embaixo para recuperar aqui o asfalto e liberar a ponte. Enquanto a reforma não é concluída, os moradores devem usar desvios alternativos. Interditar toda a ponte mesmo, não vai ter acesso. O pessoal que precisar sair do bairro vai ter que utilizar a outra ponte que é mais próxima do pontilhão de acesso ao Morama. A gente acredita que o trabalho de cada ponte dura em torno de uns 15 dias. Então ela vai ficar 15 dias interditada. O pessoal vai ter que usar um acesso só. E a gente pede a colaboração, a compreensão de todos os moradores aqui do bairro. E aí E aí